Ah, não! Tem uma tempestade de vento vindo pra cá! Todo mundo, volta pra estufa agora! Não, o galpão é um abrigo melhor. Estamos quase chegando. Ok, entrem. Preciso de uma mão! Merda! Cápsulas de transporte! Protejam-se! Indie this way, ground chief. Fire, fire! Fire, fire! Caramba, chegando! Foi tudo bem, foi escondidado! Acordando! Sobre-se para cuidar! Chegada iniciada! Reposso! Voltando, vocês virem empregados! Regão! Chief eliminado! Vamos por aqui! Você fez multar do justiço. Modo de regressão iniciado. Regressão iniciada! Esse foi o último. Primeiro meus tomates e agora isso. Pai, a tempestade não está acalmando. Temos um pouco de tempo. Temos que ir. Não, a gente não sai daqui. Fique quieto. Mas esse lugar não é tipo... de madeira? Ele vai aguentar. Você tem certeza disso? Ele vai aguentar. Merda! Todos, se aproximar! E funda o caído! Melhor ficar de bico fechado.